Gesso, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui no seu blog para toda a população santarena. A nossa candidatura é a melhor para gerir Santarém porque representa uma gestão eficiente, sustentável e inclusiva. Não basta apenas você colocar as propostas no plano de governo, não basta apenas você prometer e fazer para a população. É preciso um gestor que saiba como fazer, saiba de onde virá o recurso, que conheça o orçamento público, que conheça a receita e a despesa desse município. E eu, como professor na área de planejamento, como um conhecedor da receita e da despesa, através do meu cargo que exerço como um cargo de carreira no Serviço Público Municipal, que é como auditor fiscal, eu conheço bem o orçamento do município, conheço bem a receita própria, conheço a dependência do município de Santarém em relação às receitas transferidas do Estado e da União. E é por isso que, no nosso plano de governo, as propostas que estão colocadas lá são perfeitamente execuíveis. Nós precisamos, de fato, fazer com que Santarém dê um salto, dê um avanço. Propostas simples, propostas que venham fortalecer, por exemplo, as unidades básicas de saúde, modernizando elas com um sistema informatizado, onde as pessoas possam agendar sua consulta através do celular, possam agendar um exame especializado através do celular. No turismo, por exemplo, a nossa proposta é fazer com que o turismo, de fato, seja tratado como prioridade. Todas as secretarias vão trabalhar a área do turismo. Nós vamos aumentar o orçamento do turismo, vamos tirar do papel o plano de gestão estratégica do turismo, o nosso chamado Plano Encontro, que é o plano que reúne todos os atrativos de Santarém e de Belterra. Turismo é uma indústria que emprega muita gente, gera muita ocupação, gera renda, é um recurso que vem de fora para a cidade de Santarém e, de fato, será encarado como prioridade de governo na nossa gestão. Na área do transporte público, por exemplo, nós vamos dividir a cidade em zonas, fazer uma licitação para que a gente não dependa de uma única empresa para fazer o transporte público no município. Queremos instalar pelo menos dois terminais de integração, para que a pessoa com uma única só passagem, um único só bilhete, possa sair, por exemplo, do Jaderlândia e até o Rio Tapajós Shopping, pagando apenas uma passagem. Vamos também concluir o plano de mobilidade e trânsito para a nossa cidade. Através desse plano, vamos integrar todos os modais, o modal fluvial, o modal terrestre, o transporte coletivo, o táxi, o mototáxi. Pretendemos ampliar as vagas de mototáxi, fazendo segmentadas por bairro, por região, por distrito. Definir mototáxi para Boa Esperança, mototáxi para o Terra do Chão, por exemplo, para nossas regiões ficarem cobertas desse serviço porta-a-porta que a população gosta muito e que é seguro e que acabou sendo um sucesso aqui na nossa cidade. E para concluir, na área da sustentabilidade, nós vamos fortalecer o trabalho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Fortalecendo as equipes de fiscalização e de licenciamento, para que os empreendedores possam ter segurança jurídica e ambiental em empreender em Santarém.